Vai, Betaleira Show! Oi, turbinada do forró! Tá vivo? Eu não tô de Alesson! Vamos se balando pro forró! Ei, tá gostando aí? Você me jogava no telefone Pensei que me deixou chamar seu nome Não dá pra entender Ei, pensava que eu te quero, estou apaixonado Quero correr contigo, acordar do seu lado E te amar pra sempre Até a noite tá do ar na minha mente Quando nesse ruído eu amo você Sinto o coração me enriquecer E por mais eu tenho algo a dizer Amo, amo, amo Amo, amo, amo você Quando eu venho que eu ligo pra você Sinto o coração me enriquecer E por mais eu tenho algo a dizer Amo, amo, amo você Vai, Betaleira Show! Gente, olha, quando é sexta-feira o Rosadão abre as portas para grandes atrações E hoje a banda do Minas do Forró E a boa pedida aqui nessa sexta-feira mais animada da cidade Minha amiga Betrúcia Mello Durbinando os do Forró Daqui a pouquinho vem fazer o seu show Tá feliz e tá de volta a Mossoró? Demais, aqui é uma terra muito gostosa Adoro Mossoró A galera é muito hospitaleira E essa energia eu amo, amo, amo cantar aqui Muito bom, eu tô sabendo que a banda Ela vem se achacando cada vez mais Vem ganhando espaço, o cenário do forró E agora já se preparando pro São João Vem novidade mais uma vez da Bahia, né? É, é o sexto ano da banda da Bahia É o sexto ano, seis anos que a gente tá indo pra Bahia Fazendo um novo show, nova estrutura A gente tá muito feliz E sempre, em todo São João, a Bahia recebe a gente de braços abertos Grandes estruturas E a gente vai estar nos maiores eventos lá no São João da Bahia Muito bem, o que os baianos gostam mais da banda Turbinadas do Forró? Eu acho que é as mulheres, viu? As mulheres Turbinadas A Petrúcia Turbinada A Carol Turbinada da Samora As dançarinas Turbinadas A galera curte muito, não só as meninas, também como as meninas A banda em si, né? Graças a Deus a gente tá ganhando um espaço muito bom na Bahia Estamos entrando agora também em Sergipe Temos ainda uma faixa de 17 shows em Sergipe E na região de Maceió também A gente tá muito feliz com a nova fase da banda A música que toca no som da Rádio 93 Sempre pedida pelo povo Hoje, a prova de vocês estarem aqui na cidade de Mossoró É graças a esse sucesso que toca no rádio Então o rádio é sempre muito forte Quando é divulgar as bandas No seu papel de divulgador, influenciador Faz muito bem a sua parte, não é verdade? Com certeza Você que é um comunicador excelente Divulgando o nosso trabalho A gente só tem a agradecer A gente só tem a agradecer Graças a você que toca nosso sucesso A galera pede, a gente agradece muito Todo mundo que liga e pede nosso sucesso Muito bem, então Essa é a minha amiga Petrúcia Mello Que participa com a gente mais uma vez Aqui no Forrosão na TV A pesadinha que mais cresce em toda a cidade Em todo o interior Sucesso sempre Depois de São João tem a conversa novo, viu? Com certeza, estamos juntos O que é de amor ou sintomas de paixão? É quando os olhos se fecham Em qualquer estação Meu amigo doidinho de uma só lá Show aí na Petrúcia Quando a gente tá Pertendo a direção Ficando boba Ficando boba E aí já é Hora de se entregar O amor não te espera Só deixa o tempo passar Fica pro coração A missão te avisa Ele tá dando um sinal Ele tá querendo te amar E agora eu tô com o Dom Mário Da banda Turbinadas do Forró Aqui na cidade de Moçoró Pela primeira vez O Rançadão Casa Show A minha primeira vez Com essa banda Jamais não havia outras vezes Já, graças a Deus Hoje com a Turbinada Vai fazer um showzão hoje E a partir de junho Agora vai ter 22 shows Agora pra Bahia Vai ser lenhada demais Quem chega o São João Na banda já tá garantido Porque a banda Já é um sucesso É a Turbinada mesmo do Forró Demais, demais O São João é todo garantido Outubro Já tem Festival Outubro Já vendido também Muito bom Ô Dom Mário Você aqui Quando vocês entram no palco Você fica responsável pelo Vaneirão O Forró realmente é gostando Pra galera dançar Qual música ainda pode faltar no repertório No show do Forró Na banda Turbinadas do Forró Bem, eu geralmente falo que Eu gosto de cantar pro povo dançar, sabe? O povo dançar Não pra tá cantando comigo não Eu gosto que dança Aí tem o que eu disse Quem comigo não vive Da minha vida Não sabe nada Quem comigo não vive Da minha vida Não sabe nada Eu gosto que o povo dança É verdade O povo vai dançar pra valer hoje Porque essa banda Eu assino embaixo Também sou fã de carteirinha É as Turbinadas do Forró Que aterriza aqui no Rosadão Dom Mário Obrigado pela participação junto com a gente No Forrózão na TV Dois anos de sucesso Espero que você volte E que essa matéria seja a primeira de muitas Com certeza Com certeza Obrigado a vocês Um abração Eu vou levar pra você Eu só sei Me fazer mais com o peço Que no mundo eu vou ver Eu tive medo Um decreto Até meu sentimento E me encontrei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo De uma vez Eu tô apaixonado Eu tô me dando tudo E não tô nem brincando Por que vão dizer Mas não é pecado Se eu tiver errado Eu te ensinar o mundo Eu não quero você Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado A banda que veio do Ceará E tem como diferencial Uma sanfoneira Seja bem-vindo ao nosso programa Para o Rosadão na TV Tudo bom? Tudo bom, Raíl? Olá Eu sou a Carolzinha Sou das Turbinadas do Forró Carolzinha das Turbinadas do Forró É o seguinte Toda banda tem um sanfoneiro Aí a Turbinadas tem uma sanfoneira As mulheres tocam melhor que os homens? Com certeza Os homens são meio brutos Quando a mulher toca Ela bota emoção na música E é? Quer dizer que os homens são o quê? São brutos Alguns acordeirosos Alguns acordeirosos Que eu conheço Quer dizer que o acordeiro Tem que ser trabalhado Com uma delicadeza Emoção Cara, emoção Você tem que colocar emoção na música Alguns sanfoneiros Colocam emoção na música E eu acho que A mulher cuida bem do instrumento Do que o homem Olha, essa banda Deu entender Que tem muitos diferenciais As dançarinas são turbinadas A banda tem um bom repertório E tem a sanfoneira Que é turbinada Que é a Carolzinha Carolzinha Eu gosto de lançar um desafio No programa Que quem sabe faz ao vivo A gente está aqui aguardando O Forró Doideira Está fazendo a apresentação Daqui a pouquinho Vocês vão entrar Mas com exclusividade Para a galera Que está assistindo em casa A gente pode sentir um pouquinho A delicadeza O carinho que você trata O cordeão Pode? Vamos lá Vamos lá então aqui Silva Salson O interessante é que ela brinca mesmo Até da língua Como é a Ana Ela realmente trata o acordeão com carinho Um acordeão que é conhecido como sanfona As pessoas tratam com esses dois nomes Para a galera estar em casa E entender bem Meninas Uma coisa O seu aperfeiçoamento com esse instrumento Foi assim uma brincadeira Ou você tem graduação para isso? Bom Veio de família Meu pai é sanfoneiro Tenho vários filhos Assim Vários Já tem irmãos Filhos não Ainda não Vários irmãos Que tocam Meu sobrinho Que toca Aliás O Iago Vê Manda um beijo para ele Já veio de família Meu pai botou para mim tocar Meu irmão botou para mim tocar Eu não queria tocar Mas está no sangue Aí comecei a tocar Muito bem então Beijo para você Espero que essa nossa participação Possa ser a primeira de muitas Sucesso sempre Forza na TV Também abraço A Ana Turbinada e o Forró Tchau Bom gente Tchau Vamos lá então Vamos conferir Porque ela arrebenta no palco Roda aí Todo mês que eu lido pra você Sinto o coração me enrevescer Mas eu tenho algo a dizer Amo, amo, amo você Todo mês que eu lido pra você Sinto o coração me enrevescer Mas eu tenho algo a dizer Amo, amo, amo você Mas eu tenho algo a dizer Vai! Duvidas da suco enorme Boa! E u sheetose Gente é cego Vai! Uh! Uh! Uh!